FIDELIDADE Muito bom dia, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez. Dia de Infamília está no ar e nós continuamos na nossa temporada sobre fidelidade. E agora nós vamos para o texto bíblico e encontramos Jeremias 3, 22, que diz Voltai, ó filhos infiais, eu curarei a vossa infidelidade. Responderam eles, eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. O ideal é não cair no erro da infidelidade, mas se cair, isso não significa que seja o fim ou que o relacionamento não tenha mais jeito. Pelo contrário, o casamento pode sair de um estágio de incompatível para irresistível se tiver disposição para admitir erros e recomeçar. Se porventura houve um caso, como proceder para uma vitória? A primeira dica é comunique-se. Seja sincero e não tenha medo de fazer perguntas, ainda que não goste das respostas, pois elas são a chave para o futuro. O segundo aspecto importante é converse com franqueza. Fale com franqueza sobre o assunto. A confissão vai lhe dar uma chance muito maior de consertar a situação do que seu cônjuge ficar sabendo por terceiros. Um terceiro ponto, uma terceira dica é evite recriminações mútuas. Você e seu parceiro não devem se recriminar por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Isso não vai ajudar na recuperação. Se você acha que não consegue perdoar, melhor efetivar o divórcio e aceitar a continuidade da vida do que ficar jogando a situação na cara do outro dia após dia. Em quarto lugar, não tome decisões precipitadas. Espere até que o choque passe e isso permitirá que você avalie a situação baseada nos fatos e na lógica. Por mais doloroso que seja, não faça escândalos, pois você pode se arrepender amargamente disso. Lembre-se que toda dor, por maior que seja, tem uma cura baseada na graça de Jesus. Amanhã nós continuaremos esse tema e daremos sequência a esse raciocínio de algo tão importante, que é nós tratarmos a temática pós-caso, caso isso esteja acontecendo ou tenha acontecido no seu lar.